A gente está aqui na cidade de Carneiros. Carneiro é uma cidade do sertão de Alagoas. E eu tenho conhecimento que aqui tem um gari. O gari é uma profissão que tem uma atenção muito especial, o pessoal que trabalha dignamente. E tem um passarinho aqui que trabalha também nessa área da limpeza do município de Carneiros. Carneiros é a terra do prefeito Geraldo Filho. E eu vou ver se eu descubro aqui qual o pássaro. É você o pássaro, amigo? Não. Não entendi. Não. Como é seu nome? José. José, falou o pássaro. Pode falar, o seu nome é? Geraldo. Geraldo. Você imita também, Geraldo? Não, não. E você? Wilson. O Wilson, está certo. Você é gari e você é João. Tudo bem, João? Tudo bom. Cadê o pássaro? O pássaro está aqui. É isso aí, o pássaro? É o pássaro. Ah, rapaz. Depois eu converso com o pássaro. Espera aí, pássaro. E o seu nome, como é? Vitor. Vitor. E o seu, amigo? Roberto. Roberto. E você, autoridade? Leonardo. 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 Ô, gente, você canta também, não? Não. Não? Ah, rapaz. Então, tá bom. Pessoal aqui trabalhando na cidade de Carneiros, eu agora vou conversar com o Paço. Paço, você é gari aqui também, no município? Eu sou gari também, aqui no município. Certo. E eu tenho um conhecimento que você imita vários pássaros, por exemplo, a cauã, aqui no sertão. É verdade. Animais também, é verdade? É verdade. Eu imito vários pássaros e várias imitações de animais também. E animais também? Animais também. Seu nome completo? Meu nome completo é Cícero Cauê. Cauê? É. Cauê já vem de cauã, né? É, já vem do meu rei também. Ah, muito bem. Você é de Carneiros? É, eu sou a misturinha de Pernambuco e Alagoas. Ah, Pernambucano e Alagoano. Alagoano também. Certo. Então, você vai imitar o quê para iniciar aqui a nossa reportagem? Eu vou imitar o pássaro que canta para chover, que é a cauã também. A cauã. Muito bem. Rádio Taper FM, ao vivo. Fique à vontade. Eu vou imitar aqui a cauã. O macho e a fêmea. É um pássaro que canta para chover. Esse aí é o macho ou a fêmea? Esse aí é o macho ou a fêmea? Muito bem. Esse aí era o macho ou a fêmea? O macho e a fêmea. Pronto. Eu comecei a começar pelo macho e depois também pela fêmea. Vamos, prossiga. Vou imitar o pavão agora. Pavão. É um pássaro verde. Certo. Rapaz, esse pavão grita forte, viu? Grita forte. Próximo. O próximo agora eu vou imitar aqui. O próximo agora é o chorrozinho, Pedrezinho. Chorrozinho. Esse é o chorrozinho. O próximo. O próximo é a coruja. Aqui canta em São Paulo. A coruja. É. Vamos, próximo. Isso é o que? Asa branca? Asa branca é. Ah. Vou imitar o gato e a gata fêmea. Pronto. Vamos nessa. Olha, pessoal. Vou imitar o gato e a gata fêmea agora. A madrugada. A madrugada. Esse é o gato mais a gata. É. Próximo. Próximo agora. O bode e a cabra fêmea também. O bode e a cabra. É. E o próximo? Do jumento mineiro agora. Jumento mineiro. É, o jumento mineiro. Hum. E o próximo? O próximo eu vou imitar aqui o boi holandês e depois o cachorro de vália. O boi. E agora você vai encerrar com qual? Eu vou encerrar com o cachorro de volta e vale. Os dois cachorros. O cachorro de volta e vale. O cachorro de volta e vale. O cachorro de volta e vale. Um trabalho maravilhoso e imitando, de imitação. Vamos lá. Imitação. E o que fizer por mim, agradeço a Deus. Meu telefone é 8803-7794. Pode ligar com agradecer a Deus que faz por mim aqui em Carneiros Alagoas. Só procurar ou carro imitador ou passarinho a mesma coisa. Código 82, né? É. Valeu. Um abraço para você. Tá certo? Felicidade e boa sorte. Boa sorte para os meninos também. Os garis que estão aqui te apoiando. Valeu. Um abraço, João. Um abraço pessoal ali. Valeu. Um grande abraço a todos. E boa sorte para você. Viu, amigo? Um grande abraço e felicidades. Tchau.